Alô meu amigo, Jonas da Miga no meu Ceará Fortaleza, escuta aí, começa no paredão pai E o nome dele é Ronei Teclas Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade Vem aproveitar gostosa, que hoje eu tô mal matão, quero sexo, sacanagem, em cima do colchão Depois tá revoada, vem mostrar o que tu sabe, vou te pegar gostoso, tô sua vida na vida Vem aproveitar gostosa, que hoje eu tô mal matão, quero sexo, sacanagem, em cima do colchão Depois tá revoada, vem mostrar o que tu sabe, vou te pegar gostoso, tô sua vida na vida Me dê papai, receba que é Beto Bala, vem ó Alvito Vem aproveitar gostosa, que hoje eu tô mal matão, quero sexo, sacanagem, em cima do colchão Depois tá revoada, vem mostrar o que tu sabe, vou te pegar gostoso, tô sua vida na vida Vem aproveitar gostosa, que hoje eu tô mal matão, quero sexo, sacanagem, em cima do colchão Depois tá revoada, vem mostrar o que tu sabe, vou te pegar gostoso, tô sua vida na vida E essa é pra entrar no seu juízo, hein? É pra beber aquelas horas Não era tu que tinha o coração blindado, que não caia nesse papinho safado Não era tu que falasse, fala de amor, faz aí, olha aí, tá toda apaixonada Vou te botar gostoso, mordei seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Dentro do meu quarto, joga de lado, na minha cama, só no movimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Empurrando qualidade Não era tu que tinha o coração blindado, que não caia nesse papinho safado Não era tu que falasse, fala de amor, faz aí, olha aí, tá toda apaixonada Vou te botar gostoso, mordei seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Dentro do meu quarto, joga de lado, na minha cama, só no movimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Vou te botar gostoso, mordei seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Dentro do meu quarto, joga de lado, na minha cama, só no movimento Esse é meu marranto, esse é meu marranto Rona e tecla Essa é pra balançar, hein? Vem com bala! O que adianta ser gostosa assim? Ela é bandida treinada, gosta das revoadas Eu sei que gosta dos cara que é malvadão Pé de tapa na tua raba, não te dá, vem cabuzão Toma tapa, vai, toma tapa, vai, toma tapa Chaga, chaga essa bunda e se vai de mim Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, testa, testa, catcha linda tabaca Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, chaga, chaga essa bunda e se vai de mim Alô André C10, de Almir Afonso Vamos André C10 Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade O que adianta ser gostosa sim Ela é bandida treinada Gostar das revoadas Eu sei que gosta Dos cara que é malvadão Pede tapa na tua raba Vou te dar, vem cá, mozão Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Essa bonitiva de mim Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Essa tessa tá linda, tá bapá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Joga essa bonitiva de mim Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Essa tessa tá linda, tá bapá Toma tá, pavá Alô Frank Hold Frank Hold Music No meu VF Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Toma tá, pavá Senhoras e senhores Obala sem moderações Ao vivo Alô, Devinho Empurrando qualidade Bora, Devinho, meu Rio de Janeiro E o nome dele é Olha que eu sou no Tik Tok e a novinha dança assim Vou na pegada do vaqueiro Do jeito tu não esquece As meninas vão dançando sequência do Match Match Toma tá, pavá Joga, joga, rabetona, joga, rabetinha, pra quem tem a bunda grande e a bunda pequenininha Joga, joga, rabetona, joga, rabetinha, pra quem tem a bunda grande e a bunda pequenininha Bevinho Gravações, Bevinho Gravações, empurrando qualidade Olha a calção do tic-tac e a novinha dança assim Vou na pegada do vaqueiro, do jeito tu não esquece, as uninas vão dançar na sequência do met-me Do met, o met, o met, toca, toca tudo na minha jota, soca bem devagar Do met, o met, o met, o met, o met, toca, toca tudo na minha jota, soca bem devagar Ô joga, joga, rabetona, ô joga rabetinha, pra quem tem a bunda grande e a bunda pequenininha Joga, joga, rabetona, ou joga, rabedinha Acertei a bunda grande e a bunda pequenininha Pra balançar nos paredões, hein? Alô, bebida e cacho, rodão pra mim Vem com bala, sereia de paredão, hein? Ao vivo, Rony, teclas, no beat A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei o vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, vamos dançar porró Já tô com a minha morena dançando, arrojando A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei o vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, vamos dançar porró Já tô com a minha morena dançando, arrojando A vaquejada começou, vai rolar até de manhã A vaquejada começou, vai rolar até de manhã A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Alô, bebida e cacho, rodão pra mim Alô, meu amigo, hein? C10, no meu RN Meu Rio Grande do Norte, hein? C10 Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei o vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, vamos dançar porró Já tô com a minha morena dançando, arrojando A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei o vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, vamos dançar porró Já tô com a minha morena dançando, arrojando Vem com bala! 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 Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Que eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Que eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Que eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Que eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Temvinho Gravações Temvinho Gravações Empurrando Qualidade O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele bebe quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Que eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Que eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Que eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Que eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Oh, 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 oh O Bala falando de amor Alô, temvinho Gravações Empurrando Qualidade CD pra Paredão O Bala Olha, chega o fim de semana É só pra recurdição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão É veto bala, não fizeram, olha, não se confunda não Chega o fim de semana É só pra recurdição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim Rebola assim Vai descendo, vai Oh, devagar Então joga o popozão Balança o paredão E vai descendo, vai Oh, chama na pressão Ela vai sentar pra mim Oh, rebola assim Oh, vai descendo, vai E devagar Então joga o popozão Balança o paredão Ou vai descendo, vai Oh, chama na pressão Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Rodei tecas no pinte Vem com bala, vem! Chega o fim de semana É só pra recurdição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão É Beto Bala no piseiro, olha, não se confunda não Chega o fim de semana É só pra recurdição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim Rebola assim Oh, vai descendo, vai Oh, devagar Então joga o popozão Balança o paredão Oh, vai descendo, vai Ai! Então vai sentar pra mim Oh, rebola assim Oh, vai descendo, vai Oh, devagar Então joga o popozão Balança o paredão Oh, vai descendo, vai Chama na bota, papai Aaaaaaai! Música Alô, Eike C10 Bora aí, Eike! Tocar no paredão De duas horas da manhã A safada me ligou Disse que tá com tesão E quer fazer amor O tesão é mais gostoso Molhadinho, eu me amarro Depois de ter baseado Ela me chama pelo rato Oh, trágico! De duas horas da manhã A safada me ligou Disse que tá com tesão E quer fazer amor O tesão é mais gostoso Molhadinho, eu me amarro Depois de ter baseado Ela me chama pelo rato Oh, trágico! É sacanagem que tu gosta Malga do safado Chega tu ouvindo o olho Quando tu bota de lado Alô, hein, que cedeis No meu RN, Rio Grande do Norte Bota de lado Zapado, zapado Eu sei que você viaja Quando eu entendo o rabo Eu sei que você viaja Quando eu entendo o rabo Zapado, rabo, zapado Eu sei que você viaja Quando eu entendo o rabo Eu sei que você viaja Quando eu entendo o rabo Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações Devinho Gravações Rô duas horas da manhã Zapado, me ligou Disse que tá com tesão E fazer amor Com tesão É mais gostoso Molhadinho Eu me amarro Depois de ter baseado Ela me chama Pelo rabo Ô, trágico Alô, trágico Alô, trágico Alô, devinho Gravações É empurrando qualidade E tá despelhado, cama arredonda, faz o movimento O quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Tô com amor e com carenho Faz o vovoo, seta, duro de quarto Vem no chupi, chupi, bababi, molhado Alô, meu amigo, piso, vai dar o lourdes Alô, meu amigo, piso, vai dar o lourdes Alô, meu amigo, piso, vai dar o lourdes Cara de safada, vai morrer, eu amo E faz o vovoo, vovoo, setando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado E joga de laguinho que eu vou encaixando O cara de safada vai movimentando Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade E tá espelhado, cama redonda, faz o movimento O quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pra baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o vovoo, vovoo, seta, duro de quarto Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de laguinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando E faz o vovoo, vovoo, setando de quatro Vem no chupi, chupi, babado e molhado E joga de laguinho que eu vou encaixando O cara de safada vai, e vai, e vai movimentando Vem com bala, vem! Alô, Deibinho, gravações! Empurrando qualidade Olha que as mina de hoje Tão tudo safada Já chegam descendo Rebolando a raba Hoje rolai com nós Chamando atenção Ouvir a tequila e vem jogando esse bundão E jogando o bundão E jogando o bundão E jogando o bundão Rola e teclas no beat Jogando o bundão E jogando o bundão E jogando o bundão E jogando o bundão no chão O bala vai te ensinar As gostosas vão mandar Novinha jogando assim Até o dia clarinha E jogando o bundão E jogando o bundão Jogando o bundão E jogando o bundão no chão Jogando o bundão E jogando o bundão Jogando o bundão E jogando o bundão no chão Deibinho gravações Deibinho gravações Empurrando qualidade Olha que as mina de hoje Tão todo safada Já chegam descendo Rebolando a raba Ou de rolé com nós Chamando atenção Ouvi a tequila e vem jogando esse bumbão E jogando o bumbão E jogando o bumbão E jogando o bumbão E jogando o bumbão no chão Jogando o bumbão E jogando o bumbão E jogando o bumbão no chão O bala vai te ensinar As gostosas vão mandar Novinha jogando assim Até o dia glória E jogando o bumbão E jogando o bumbão E jogando o bumbão no chão Jogando o bumbão E jogando o bumbão no chão E jogando o bumbão no chão O Neiteglas no pitch E a Milha Alfonso Vem com o bala no paredão Vem Depois das cinco horas e o bumbão E jogando o bumbão no chão E jogando o bumbão no chão E jogando o bumbão no chão Vai sentando sem parar E depois de cinco horas Continua a parar Punda, mexa a bunda E vai sentando Vai clarear Na maqueijada ela se arruma Para a punda Mexa a bunda E vai sentando E vai sentando Vou sem parar E depois de cinco horas Continua a parar Punda, mexa a bunda E vai sentando Vai clarear E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade Cinco horas da manhã Eu saindo na vaqueijada Galera na bagaceira E ela rebolando a raba Sou o bumbão da noite Vamos ver o vaqueiro Por isso que elas querem O meu ponto o tempo inteiro Pronto, hora da manhã Eu saindo na vaqueijada Galera na bagaceira E ela rebolando a raba Sou o bumbão da noite Vamos ver o vaqueiro Por isso que elas querem O meu corpo inteiro Na vaqueijada ela se arruma Joga a bunda Para a punda E mexa a bunda E vai sentando Sem parar E depois de cinco horas Continua para a punda E mexa a bunda E vai sentando Vai clarear Na vaqueijada ela se arruma Para a punda Mexa a bunda E vai sentando Vou sem parar E depois de cinco horas Continua para a punda Mexa a bunda E vai sentando Vai clarear Olha ela só E jogou E jogou Pra tocar no Alô Marcos, divulgações de Boa Viagem, no meu Ceará Balanço Barraca M Balanço Barraca M Alô Marcos, divulgações de Boa Viagem, no meu Ceará Balanço Barraca M Alô Marcos, divulgações de Boa Viagem, no meu Ceará Balanço Barraca M Alô Marcos, divulgações de Boa Viagem, no meu Ceará Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Bem-vindo gravações Empurrando qualidade E eu que disse adeus querendo Você botou um ponto final Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Você se foi pra não mais voltar E eu que disse adeus querendo E eu que disse adeus querendo Ela queria sair Só que tava sem dinheiro Eu falei Calma amor Vou te explicar primeiro Hoje eu vou paga tudo Então bebê fica a vontade Só tem uma condição Tu vai passar o xerecade Quer bebê fica a vontade Quer fumar fica a vontade Mas no final sabe Mas no final tu sabe Quer bebê fica a vontade Quer fumar fica a vontade Mas no final tu sabe Mas no final tu sabe Tocam 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 Ela queria sair, só tentava sem dinheiro Eu falei, calma amor, vou te explicar primeiro Hoje eu vou pagar tudo, perfeitão, fica à vontade Só tem uma condição, tu vai passar o xereca Quer beber, fica à vontade, quer fumar, fica à vontade Vai no final, tu sabe, vai no final, tu sabe Quer beber, fica à vontade, quer fumar, fica à vontade Vai no final, tu sabe, vai no final, tu sabe Toca, 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 vem passando xereca 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 Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha mãe, dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanas, sai com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer? Que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar Que gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia, agora quer sentar Senta E ela pede o dia da tapa na roda na hora que ela quer Senta E ela pede o dia da tapa na roda na hora que ela quer sentar Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Obala ao vivo Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha mãe, dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanas, sai com as amigas, só chega mais tarde Ou só chega mais tarde O que que ela quer? Que que ela quer? E novinha, quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar Bolação E gostosa, toda delicinha, quer sentar, então vou te dar Senta E ela pede o dia da tapa na roda na hora que ela quer sentar Senta E ela pede o dia da tapa na roda na hora que ela quer sentar Fala Então já é, já é Foi, foi, foi Então já é, já é Foi, foi, foi Então já é Alô André C. Desde Almina Fonso Então já é, já é Foi, foi, foi Alô André C. Regulé com o modrado o esquema Botou Gaia sem pena Botou Gaia sem pena Botou Gaia sem pena Tá sofrendo arrependido em todo o meio de um problema Botou Gaia sem pena Regulé com o modrado o esquema Botou Gaia sem pena Botou Gaia sem pena Botou Gaia sem pena Tá sofrendo arrependido em todo o meio de um problema Botou Gaia sem pena Ai Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Tá sofrendo arrependido em todo o meio de um problema Então já é, já é Tua vez já foi Tem várias mulheres Tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão Tá sofrendo arrependido em todo o meio de um problema Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade No meio de problema, eu tô ganhando sem pena, eu tô ganhando com outra no esquema Eu tô ganhando sem pena, eu tô ganhando sem pena, eu tô ganhando sem pena Tá sofrendo, arrependido, eu tô no meio de problema Eu tô ganhando sem pena, eu tô ganhando sem pena Então já é, já é, boa vez já foi Tem várias mulheres, tá com tudo, foi, foi, tá com tudo Alô, aí, que cê deis? Eu vou pão, meu rei do norte Agora já tem um montão, então já é, já é, já é Tua vez já foi, tem várias mulheres, tá com tudo, foi, 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 tá com tudo, tá com ladrão Mas tu virou copão, então já é, já é, foi, 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 foi Então já é, já é, foi, 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 vai experimenta Vai, 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 vai Alô, Javano da Lourdes, no meu apoio, no meu Rio Grande do Norte Vai, 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 experimenta Ai, catchan Vai, 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 experimenta Vai, 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 experimenta Vai, 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 experimenta Vai, 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 vai Fui pro rolo, ela descobriu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu É, não, é Não sou piranha mais rodar pra todo mundo Experimenta me sair Vai, bandida Ai, bandida Não sou piranha mais rodar pra todo mundo Não sou piranha mais rodar pra todo mundo Não sou piranha mais rodar pra todo mundo Vai, tem vinho grava sóis Empurrando qualidade Rola ela descobriu, puta que pariu Rola ela descobriu, puta que pariu Ameaçou, tacar um par de caia e saiu Ameaçou, tacar um par de caia e saiu Rola ela descobriu, puta que pariu Rola ela descobriu, puta que pariu Ameaçou, tacar um par de caia e saiu Ameaçou, tacar um par de caia e saiu Experimenta me trair, pra ver se eu não discuto Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair, pra ver se eu não discuto Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Alô Frank Road Music, ao vivo meu filho Vai experimentar, vai, 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 vai Ai, calica Vai, 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 vai experimentar, vai, vai, vai Vai experimentar, vai, 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 vai Vai experimentar, vai, 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 vai Vai experimentar, vai, vai, vai